A história da humanidade está marcada por conquistas que tornaram nossa espécie única nesse planeta. Aprendemos a viver em desertos, montanhas, selvas e nos cantos mais congelados do mundo. Mas uma conquista que, na minha humilde opinião, supera todas essas é o domínio sobre os oceanos, o aprendizado que tivemos ao longo de eras sobre como transpor grandes espaços marítimos, desenvolvendo técnicas e permitindo que pudéssemos explorar e colonizar terras que seriam inacessíveis de outra forma. Vimos em vídeos passados sobre os fenícios e cartagineses, sendo esses os pioneiros na navegação no Mediterrâneo e no entorno da África. Mas um outro povo que dominou a arte de navegação foram os polinésios. E nesse vídeo iremos abordar como e por que esse povo antigo dominou quase todas as ilhas do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico representa um terço da superfície do planeta, e as suas ilhas remotas foram as últimas a serem alcançadas pelos humanos. Estas ilhas estão espalhadas por um oceano que cobre 165 milhões de quilômetros quadrados, e os ancestrais dos polinésios, o povo Lapita, partiram da ilha e da atual Taiwan e se estabeleceram inicialmente em regiões remotas da Oceania, entre 1100 e 900 antes da Era Comum, embora haja evidência de assentamento Lapita no arquipélago de Bismarck já em 2000 a EC. Os habitantes das ilhas do Pacífico viajavam por grandes extensões oceânicas em vários tipos de embarcações, de pequeno e de grande porte, usando nada mais do que seu conhecimento das estrelas e observações dos padrões do mar e do vento para guiá-los. Os ancestrais dos polinésios, da já mencionada cultura Lapita, eram marinheiros habilidosos que aprendiam e aprimoravam as suas técnicas de navegação por meio do folclore, de heróis mitológicos e de histórias repassadas de geração a geração. E com essas tradições orais e seu espírito desbravador, fez com que os antigos polinésios colonizassem quase todas as ilhas do Oceania e do Oceano Pacífico. Mas a grande questão é, essa migração e colonização das ilhas do Pacífico e na Oceania foi acidental ou intencional? Quais foram as habilidades marítimas e de navegação desses antigos marinheiros e de suas embarcações? Há pelo menos 10 mil anos, os humanos já haviam migrado para a maioria das terras habitáveis na África, Europa, Ásia e até nas Américas. O que restou foi a última fronteira. As inúmeras ilhas do Oceano Pacífico que exigiriam o desenvolvimento de tecnologias específicas e métodos de navegação capazes de viagens oceânicas de longo alcance. Na Oceania, que consiste na Nova Guiné, arquipélago Bismarck e as ilhas Omerantada e as ilhas Salomão, foram colonizadas na primeira migração para fora da África de cerca de 50 mil anos atrás, durante o período Pleistoceno. Esses primeiros colonizadores do Pacífico são os ancestrais dos melanésios e dos aborígenes australianos. As pequenas distâncias entre as ilhas da Oceania significavam que as pessoas podiam saltar de ilha em ilha usando embarcações simples e rudimentares. A segunda onda de migração para a Oceania tem sido um tema acadêmico intensamente debatido, sendo que o alcance dessa segunda onda atinge as ilhas a leste do grupo das Ilhas Salomão, como Vanuatu, Fiji, Tonga, Altearoa, atual Nova Zelândia, Arquipélago da Sociedade, Ilha de Páscoa e as Marquesas. O cerne do debate são as origens dos primeiros povos que se estabeleceram nessa região, entre 1500 e 1300 a.C., embora haja um consenso geral, de que o raimate desses povos foi na ilha de Taiwan. Uma opinião divergente foi a do aventureiro norueguês Thor Heyerdahl, que partiu em 1947 uma balsa chamada Kontiki, onde ele esperava provar uma hipótese em que a origem dos habitantes das ilhas do Pacífico eram de povos da América do Sul. No entanto, evidências recentes na área da arqueologia e genética apontam fortemente para uma origem do sudeste asiático, onde grupos que falavam as línguas conhecidas como austronésias, chegaram a Fiji, em 1300 a.C., e Samoa, em cerca de 1100 a.C., uma vez que todas as línguas polinésias modernas pertencem a essa família de línguas austronésias. A área geográfica chamada Triângulo Polinésio abrange a Tearoa, Havaí e a Ilha de Páscoa, e mais de mil ilhas. Entre algumas das ilhas desse triângulo existem distâncias de mais de mil quilômetros, demandando uma tremenda habilidade e coragem para navegar numa canoa durante cinco a seis semanas em direção a um destino esperado. A visão europeia tradicional era que qualquer migração era o resultado de uma tempestade acidental ou correntes de deriva, e não de navegação proposital. O explorador e navegador português Pedro Fernandes de Queiroz, por exemplo, escreveu ao vice-rei do Peru, em 1595, expressando a incredulidade pelo fato de Ilhéu, sem mapas ou conhecimento de bússola, pudesse navegar com sucesso em uma longa viagem marítima. O arqueólogo Patrick Kirsch aponta que a migração deliberada é o cenário mais provável. O povo lapita pode ter conseguido sobreviver durante meses em ilhas remotas do Pacífico, vivendo de aves selvagens e marisco. Mas o sucesso de qualquer colonização a longo prazo teria exigido o transporte de plantas comestíveis como o utaro, batata doce e o inhame, bem como animais domésticos. Viagens recentes em réplicas de canoas, juntamente com simulações de computador, mostraram que a probabilidade de migração acidental devido a derivas é mínima. E um ponto crucial para a questão de a colonização e exploração ser proposital ou não, são as capacidades de orientação dos polinésios, porque as suas técnicas de navegação lhes permitiram atravessar um vasto oceano usando pouco mais do que a memória. Infelizmente, a maior parte do conhecimento tradicional de navegação polinésia foi perdida, pois a maioria dos exploradores europeus que fizeram os primeiros registros desses povos ignoraram propositalmente as técnicas e não as registraram. Outro motivo para esse conhecimento ter se perdido é que nativos passavam seu conhecimento como parte de suas tradições orais e tinham um aspecto até ritual e sagrado, não havendo registro nativo, pois era conhecido apenas por certas famílias. No entanto, o folclore polinésio e as histórias orais simples, conhecidas como Ururuou, preservavam algumas informações de navegação e conhecimentos ancestrais. A lenda do explorador polinésio chamado Kupi e sua descoberta de ir até a Aroa é um exemplo que mostra como os Aruruou eram auxiliares na memorização e que continham instruções codificadas para chegar a um destino específico. Na história oral tradicional maori, Kupi parte do Havaí para explorar o Temuana Nuiakiva, o nome que davam para o Oceano Pacífico, viajando numa waka, a tradicional canoa dupla. De acordo com a tradição, o navegador de Kupi seguiu um caminho estelar para manter o uaka em curso até atingir a costa de Wangaroa, a ilha norte de Atearoa, atual Nova Zelândia. Existem várias versões da lenda de Kupi para sua chegada até a costa de Atearoa, mas o que esse Aruruou contém são referências a estrelas, padrões de vento e correntes que foram memorizadas por gerações de navegadores. Esses registros, mesmo que orais, indicam que os polinésios tinham um sistema de navegação altamente desenvolvido, que envolvia não apenas a observação das estrelas à medida que subiam e cruzavam o céu noturno, mas também a memorização de cartas celestes e inteiras. Por todo o Pacífico, os navegadores das ilhas ensinaram aos jovens as habilidades adquiridas ao longo de gerações. O conhecimento de navegação era um segredo bem guardado dentro de uma família de navegadores e a educação começava desde cedo. Em Kiribati, por exemplo, as aulas eram ministradas numa maniaba, um tipo de casa de reuniões onde vigas eram marcadas para corresponder a um segmento do céu noturno. A posição de cada estrela na aurora e no crepúsculo e o trajeto que as estrelas faziam entre as ilhas eram gravadas na memória. Pedras e conchas eram colocadas em esteiras ou na areia para ensinar o conhecimento das estrelas. Orações conhecidas como Caráquia e histórias orais continham referências e instruções de navegação. Tei e Caroa, por exemplo, era o nome que davam para a Via Láctea. A Tua Tari é a brilhante estrela Canopus, Tavera é Vênus quando vista de manhã e Meri-Meri é Vênus quando vista ao entardecer. Orientar-se pelas estrelas foi a técnica mais precisa porque os pontos no horizonte onde as estrelas nascem permanecem os mesmos durante todo o ano, embora as estrelas nasçam mais cedo a cada noite. Os navegadores polinésios detinham um conhecimento profundo do movimento das estrelas no céu noturno e, de dia ou quando a noite estava nublada, as canoas eram dirigidas por uma combinação de outras técnicas. O navegador sentava-se do lado esquerdo, mas para trás, e às vezes deitava-se na embarcação para sentir a ondulação e o movimento do oceano. As ondas são mais curtas e íngremes quando estão mais perto da Terra, enquanto no mar profundo, longe da Terra firme, as ondas são sentidas como uma ondulação mais lenta. Observando a cor e a formação das nuvens e das ondas, poderiam determinar a profundidade e a direção das correntes. Por exemplo, desenvolveram a habilidade de observar as nuvens, conhecidas como nuvens de ilha. Elas se formam quando o ar quente e úmido sobre uma ilha sobe e cria uma nuvem. Essa nuvem pode então se estender para fora da ilha, criando uma forma de ver no céu. Os polinésios sabiam que se visse em esse tipo de nuvem havia uma ilha abaixo dela. Além disso, eles também observavam a cor das nuvens para obter pistas sobre o que estava abaixo delas. Uma sombra escura sobre uma nuvem poderia indicar a presença de vegetação, pois a vegetação absorve mais luz solar e, portanto, aquece o ar acima dela mais do que areia ou recifes de coral. Isso pode fazer com que mais nuvens se formem sobre a vegetação, dando à nuvem uma barriga escura. Por outro lado, uma parte inferior esbranquiçada de uma nuvem poderia indicar areia ou recifes de coral, que refletem mais luz solar e, portanto, tendem a ter menos nuvens. Além dos conhecimentos de navegação, os marinheiros polinésios desenvolveram a canoa de casco duplo, também chamada de catamarã. A palavra catamarã é derivada da palavra intâmio, catumarã, que é a tradução livre e significa troncos ligados entre si, e é um tipo de jangada montada a partir de três a sete troncos e árvores amarrados. Algumas de suas canoas de viagem tinham aproximadamente 30 metros, embora o comprimento médio das canoas fosse de 15 a 22 metros. A capacidade de carga dos navios era considerável, podendo transportar de 80 a 100 pessoas, enquanto outras canoas equipadas especificamente para pesca ou guerra poderiam transportar de 40 a 50 pessoas. O capitão britânico James Cook, em seu relato Um Diário dos Procedimentos, observou que as embarcações do Taiti, chamadas de Parry ou Paru, poderiam navegar mais rápido que sua embarcação, o HMS Endeavour. As embarcações de longa distância eram embarcações robustas de tábuas amarradas com um tipo de corda trançada, conhecida como cenite, feita de fibras secas de grama ou de coco, e para fazer a calafetagem, usavam goma de fruta-pão. Diferentes tipos de canoas eram usadas em toda a Polinésia e Micronésia, mas os três principais tipos eram chamados de Parry, a Tonjiaque e a Endrua. O Parry era um navio itaitiano, de dois cascos e dois mastros. O Tonjiaque, originário da Ilha Tonga, era uma canoa dupla com velas triangulares, e a Endrua era a canoa dupla com cascos desiguais, usada em fiche. As velas polinésias eram as velas triangulares com vértice para baixo, velas em forma de garra ou triangular, presa a duas longas retrancas, e geralmente feitas de folhas tecidas de pandano. Tem havido esforços recentes para melhor em compreender e preservar os feitos notáveis das técnicas e tradições que permitiram aos polinésios conduzir as suas embarcações com precisão, através da vasta extensão do Pacífico. Em 1976, um grupo de navegadores e cientistas havaianos fizeram uma jornada para reviver e celebrar as habilidades de navegação dos antigos polinésios. Eles construíram o Okulea, uma réplica de uma antiga canoa de casco duplo polinésia, e navegaram mais de 2.500 milhas do Havaí, a Polinésia francesa, sem o uso de instrumentos modernos de navegação. A viagem foi liderada por Mau Piailug, um dos últimos mestres da navegação tradicional na Micronésia, que usou apenas as estrelas, as ondas, os pássaros e outros sinais naturais para guiar o Okulea pelo Pacífico. Em 1985, um Waka de viagem de 22 metros, batizado de Havaí-Kinui, foi construído. Seu casco duplo foi construído a partir de duas árvores totara da Nova Zelândia resistentes a insetos, e o Waka navegou, com o sucesso do Taiti à Nova Zelândia, usando técnicas tradicionais de navegação polinésia. Os bravos exploradores polinésios demonstraram que a capacidade humana para a exploração é algo nato, como podemos ver hoje nas modernas explorações espaciais e do fundo do mar. Estamos sempre em busca de novos horizontes, sempre querendo saber o que há depois da próxima colina, onde podemos nos estabelecer e fincar raízes, nem que para isso tenhamos de cruzar um oceano de dificuldades e possibilidades únicas. Espero que tenha gostado desse vídeo, e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse toda semana, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Alguns inscritos mencionam que a plataforma desabilita essa função em suas contas. Faça para não perder os vídeos mais recentes. Na descrição, tenho também links para livros e cursos, e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história. A T toast, é a minha chave, a minha chave. Legenda por Sônia Ruberti